Brancão, seus últimos trabalhos, Araxá, Vila Nova, você fez um belo trabalho no Araxá, construiu praticamente aquela categoria de base, como foi o Araxá, como foi o Vila, conta pra nós aí um pouco da sua carreira. Então, Rony, na verdade nós começamos, quando eu comecei a minha carreira como treinador... Show do Esporte, Oferecimento, Grupo Flex, Qualidade, Economia e Satisfação Garantida, Restaurante Subway, Pensou em Boa Alimentação? Pensou em Subway? Digue Atacadista, a maior distribuidora do Centro-Oeste Mineiro. Pessoal, nós estamos aqui do lado de um grande campeão, Divinopolitano, da categoria de base, rodando por Minas todo. Estava fazendo um excelente trabalho lá no Vila. Brancão, seja bem-vindo aí conosco, viu? Obrigado, Brancão. Eu, Rony, meu parceiro. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a categoria de base, a sua história, né? Passando pelo Guarani, eu gostaria que você iniciasse, contando aí um pouco da sua trajetória em Minas, o futebol. Primeiramente, Marcos, realmente o Rony é um prazer estar falando com vocês aqui. Quando o Rony fez o convite para mim, foi de livre e espontânea vontade, né? De mais uma vez estar aqui na TV, onde a gente está sempre, a gente é em casa aqui, né? Então a gente sabe que a carreira como treinador, a gente sabe uma dificuldade que é. Principalmente da gente novo, né? Está saindo do mercado e tem sempre aquela desconfiança, né? É, o treinador novo, será que vai virar ou será que não vai virar? Mas eu acho que o trabalho, o estudo, tudo aquilo que a gente vem demonstrando, acho que os resultados vêm comprovando aí o que o futebol proporciona para a gente. Está sempre trabalhando, está sempre buscando aprimorar conhecimentos, qualificando cada dia que passa mais, para se tornar um grande treinador de nome, não só estadual, mas também nacional e quem sabe um dia mundial também. É óbvio, é o que a gente espera, né, Marcos? É, o Adriano da LMDD, rapidinho. A LMDD faz um belo trabalho, tá, gente? com o futebol de Divinópolis e divulga aqui que os resultados da categoria de base, sub-14. Estrela Minas, 3x1 contra o CSU. Inter Academy, 2x1 contra o Vasco. Categoria sub-12, CSU e Vasco, 0x0. E a final do sub-12 será entre Inter Academy e CSU. É uma franquia da Inter de Milão. Belo trabalho fazer isso aqui em Divinópolis, né, Brancão? Com certeza, né, e até, acho que muita gente não sabe, né, essa semana eu comecei a estar ajudando o Jairo, né, a gente estar nessa crescente, por conta que a gente ainda não apareceu nada assim profissionalmente ainda, o Jairo, desde o início do ano, o Jairo tinha me feito o convite, né, para estar na parte coordenativa, na parte técnica, né, estar administrando essa parte, né, e dessa vez agora parece que deu certo, né. Comecei essa semana com ele lá, a gente está até o final do ano passando por uma parte de reestruturação, de qualificação também. Então a parte de consultoria. Isso, dos treinadores, né, também. A parte técnica, fazer uma Inter Academy, eu acho que sim, os anos que a Inter tem agora, ela vem crescendo, vem mostrando aí o futuro de grandes jogadores, né, vem chegando sempre em finais dos campeonatos aí que a gente vem acompanhando, né, e a gente vem para somar, né, falei com o Jairo, pessoal Jairo, independente da minha carreira profissional, né, eu vim para estar ajudando você e a gente está reformulando e fazendo uma Inter diferente, eu acho que tem tudo para crescer, né, eu acho que em primeira mão, acho que ninguém estava sabendo, já passava para vocês como vocês citaram, né. Show do esporte agora, é. Show do esporte, perdamente, né, já está lá como na parte coordenativa lá da Inter Academy. Gente, quero mandar um abraço aqui para o povo da Universidade do Chope, lá na Minas Gerais, com a Bahia, está ligado na gente, falou aqui o Fernando, o Lucimar, um abraço para todo mundo que está almoçando aí, aí tem um almoço férias, hein, Universidade do Chope. Brancão, seus últimos trabalhos, Araxá, Vila Nova, você fez um belo trabalho no Araxá, construiu praticamente aquela categoria de base, como foi o Araxá, como foi o Vila, conta para nós aí um pouco da sua carreira. Então, Rony, na verdade, nós começamos, quando eu comecei a minha carreira como treinador, né, na época eu até estava como... As fotos? É, sim, foi na época do Araxá, né, quatro anos de Araxá, desde 2013, 2016, né, tricampeão do interior, duas Copas São Paulo, né, então acho que isso é importante demais, aí na época do Nacional, 2012, né, mas também trabalhando como auxiliar até aqui em 2010, 2011, né, quando tivemos aí o acesso da terceira divisão para a primeira também, né, mas tudo começou aí, né, era... Nosso grande, bugre! Isso, não, isso aí foi na época, na seleção de Vinópolis, quando teve o torneio centenário do Atlético, né, a gente era... Comecei a minha carreira mesmo como treinador, assim, voltando para o futebol, né, a gente começou aí em 2008, né, depois também teve o Flamengo, né, então eu fiquei um pouco tempo no Flamengo, depois teve a convite do pessoal do DEC, né, Social? Vinícius Social, 2016, né, e depois da seleção de Vinópolis eu fui treinador do DEC, até com o próprio Vinícius Gilson, né, agradeço demais. Estive lá, participei com vocês. Isso. Foi campeão do interior vários anos seguidos. É, não, a gente, essa vez quando estava no DEC, né, a gente só classificou mesmo o Pesagonal final. Na época tinha a seletiva, tinha todo aquele trabalho, acho que através dali que abriu o mercado nos campeonatos mais profissionais, né, que era o Campeonato Mineiro, do nível maior, né, agradeço demais o Gilson, o Vinícius, acho que o pessoal deve estar... Um abraço, tá assistindo aí, pessoal do Mangueiro do Brasil. Agradeço que foi através deles que eu tive esse pontapé inicial, né, e depois disso aí, aí teve o próprio Nacional, que foi quando eu saí, né, depois teve o Araxá durante quatro anos, depois teve o Social, né, e depois... Foi agraciado na Câmara, reconhecido o trabalho. Vereador Rodson, né, teve essa homenagem como destaque esportivo aí, né, acho que foi de grande valência isso aí, e fiquei bastante feliz quando houve esse convite, o nome ser aceito por todos os vereadores, né, então mostra que o trabalho vem sendo reconhecido, acho que não só fora daqui, né, mas principalmente aqui em Divinópolis. A gente sabe que o esporte proporciona conhecer praticamente quase o Brasil inteiro, né, e graças a Deus, onde eu passo hoje em Divinópolis, muita gente que me conhece, pergunta como está a minha carreira. E sobre isso, até eu que nasci no Esplanada, nós fomos vizinhos, né, muito tempo, e a gente conversa com algumas pessoas, e por que o Gustavo Brancão, por ter rodado Araxá, Vila, Social, por que não o Brancão no Guarani, para iniciar um trabalho, já que o Guarani está buscando, né, essa série principal no Mineiro, por que não apostar numa prata da casa, né, já que teve o Leston Júnior, né, que desenvolveu o trabalho aqui também. Eu gostaria que você falasse um pouco, se você foi procurado pela direção no Guarani em algum momento, teve essa conversa, ou ainda não? Não, ainda não, né, acho que desde quando eu trabalhei no Guarani, eu conheço o pessoal demais lá, desde quando a gente saiu, né, teve uma oportunidade uma vez de estar voltando para ser auxiliar técnico na época, quando o Leston Júnior sumiu, mas eu tinha acabado de chegar no Araxá, foi uma escolha minha de estar continuando o trabalho, claro que ainda durou quatro anos lá ainda, né, na Araxá, mas depois nunca teve o convite, né, sim, sempre teve o interesse um dia, a gente está voltando para a Divinópolis, para estar trabalhando no Guarani, que é o nosso time do coração, é da minha cidade, nunca escondi isso aí, né, mas independente disso aí, eu acho que a gente tem uma amizade muito grande com todo mundo que está lá, com o Vinícius, o Gilson, o próprio Renato, o Marco Turi, que formou junto comigo, que trabalha lá nas coordenadoras das categorias de base, né, eu acho que está em boas mãos, acho que o Guarani, mais uma vez, fez uma boa escolha, está trazendo o Jean Rodrigues novamente aqui, um excelente profissional com o qual eu trabalhei em 2011, no Guarani, e claro que a gente fica sempre um sonho, uma vontade de um dia estar trabalhando no Guarani, né, espero, acho que todos lá sabem do meu interesse, e quando um dia surgir uma oportunidade, quem sabe a gente possa estar na verdade. Quando não vai surgir, já está próximo um dia, você já está qualificado, em breve será treco. Aqui, está mandando um abraço, Marcelinho, seu irmão, lá no Esplanada, um grande abraço, Marcelinho, para todo mundo lá do Esplanada, está aqui mandando o Dão, mandando um abraço para você, é, grande Pedro, a turma da Fusarca, está mandando um abraço para você, Rodrigão, está todo mundo mandando um abraço aqui para você, Brancão, parabenizando o seu trabalho, todo mundo reconhecendo. Show do Esporte, oferecimento, Grupo Flex, qualidade, economia e satisfação garantida, restaurante Subway, pensou em boa alimentação, pensou em Subway, diga tacadista, a maior distribuidora do Centro-Oeste Mineiro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania.